O coordenador da Força-Tarefa do Ministério Público Federal na Operação Lava Jato ministrou uma palestra aqui em Manaus para falar sobre a luta contra a corrupção e também sobre as eleições deste ano. Combater a corrupção. Esse foi o tema principal da palestra ministrada pelo Procurador da República, coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. E a experiência dele é importante para o trabalho desenvolvido em Manaus. Sementes dessa investigação caíram em Boa Terra, no Rio de Janeiro, e se desenvolveram em uma grande investigação. Do mesmo modo em São Paulo, do mesmo modo no Paraná, e assim nós esperamos que aconteça ao redor do Brasil. O evento foi aberto ao público. 300 pessoas participaram. A Lava Jato é a maior operação contra a corrupção no Brasil e está na batalha final. Para os procuradores, os resultados devem interferir diretamente nas eleições de 2018. A expectativa é que antes de votar, os eleitores avaliem os candidatos envolvidos em corrupção e votem naqueles ficha limpa. E é um tema que a gente tem que levar cada vez mais para a sociedade, porque se nós queremos solução, a sociedade tem que ser a protagonista da mudança. As informações sobre os candidatos ficha suja estão disponíveis nessa página na internet. Mas o eleitor também pode baixar esse aplicativo. Quem pode mudar as coisas é o Congresso Nacional. É o Congresso que pode promover grandes reformas que fecham as brechas por onde a corrupção acontece. E para que a gente tenha um Congresso favorável à aprovação dessas reformas, nós precisamos mais do que nunca que a sociedade, que é contra a corrupção, se manifeste contra a corrupção por meio do voto. Vamos agora à agenda dos candidatos a governo do Estado com os principais compromissos para esta quinta-feira. Davi Almeida, do PSB, reúne com a equipe de campanha às duas da tarde, às nove da noite e participa de debate em emissora de TV local. Wilson Lima, do PSC, participa de debate em uma TV local também às nove da noite. Sidney Cabral também participa desse debate em TV local às nove horas da noite. Berg da UGT reúne com militantes na sede do partido às nove e meia da manhã e às nove da noite participa do debate em emissora de TV. Omar Aziz, do PSD, participa de entrevista em rádio e TV local às onze da manhã. Ao meio dia e meia reúne com lideranças do interior e às nove da noite participa de debate em TV local. As assessorias de Amazonino Mendes, do PDT, e Lúcia Antoni, do PCdoB, não enviaram as agendas dos candidatos até o fechamento desta edição. Investir no próprio negócio tem sido opção de muita gente para fugir da crise. Olha que em Manaus um curso técnico tem influenciado o empreendedorismo. Alguns alunos já até viraram empresários de sucesso. É de dar água na boca. As compotas são feitas artesanalmente com produtos regionais. Foi na sala de aula que tudo começou. Elas se tornaram amigas e dividiam experiências. Até que tiveram a ideia de mandar um negócio juntas de vendas de compotas regionais. E nós já tínhamos a receita do doce de banana de casa e através da conversa com a Brigada, toda a equipe, a gente resolveu expor esse doce e trazer esse doce para a faculdade. O negócio começou em novembro do ano passado. Atualmente, o produto é vendido em feiras regionais de Manaus e tem dado tão certo que as compotas já foram enviadas até para outras cidades. A gente também tem doces em outros países, em outros estados, que são pessoas que compram na feira que a gente expõe nossos produtos e levam para presentear outras pessoas. A formação faz parte dos cursos técnicos oferecidos pelo SENAC, que incentiva, por meio das aulas, o empreendedorismo. A gente procurou, dentro da matriz de todos os nossos cursos, colocar disciplinas que ajudem o aluno a empreender e a fixar o seu negócio para que ele perdure. Quem passa e experimenta, aprova. A gente sente bem de leve o sabor da pimenta, bem de levezinho, bem suave, bem cítrico, bem gostoso, muito saboroso. É muito gostoso. Está aprovado, então. Está aprovado. Pode comprar, gente. No próximo bloco, o polícia identifica novas vítimas do empresário flagrado dentro de um motel com uma adolescente no início do mês. É depois do intervalo. Tchau. Tchau. Tchau.